11h53, já de volta, trazendo pra você rapidinho mais um recadinho da massinha, tudo num diminutivo, só que a dica vale a pena conferir, é grande, é boa. Gente, agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui no estúdio, hein? Quem acertar ganha um prêmio delicioso, bora lá? O que é o que é? É crocante, saboroso, salgadinho na medida certa, e vai bem com manteiga, com geleia, com doce de leite e com pâté. Tem que responder na hora, hein? Creme Cracker Trigolino! Pessoal que acertou, claro que essa resposta é muito fácil. Eu aposto que você aí em casa já sabe do que eu tô falando. Claro que é creme cracker Trigolino. Você que está nos assistindo aí sabe que são os melhores creme crackers do mercado. Não tem comparação. E além de serem super práticos, porque oferecem um delicioso mundo de combinação de sabores. Eu vou contar pra vocês como é que eu gosto de comer o meu creme cracker Trigolino. Presta atenção. Sabe aquele doce Romeo e Julieta, que nada mais é do que um pedaço de queijo e um pedaço de goiabada? Pois bem, eu sempre ponho um pedacinho de queijo e outro de goiabada em cima da minha creme cracker Trigolino e me acabo de comer. É impossível comer só uma. Eu garanto que você não vai se arrepender, viu? É muito saboroso e muito gostoso. Com o Trigolino, nada vai estragar seu dia. Eu adoro essa conclusão da Márcia Lasmae, principalmente quando a produção coloca essa dica nesse horário de almoço, né? Principalmente 11h55, dá aquela fome. Aí a Márcia diz, sabe aquele doce Romeo e Julieta? Adoro quando a Márcia diz assim, Romeo e Julieta, que nada mais é do que queijo e goiabada. Ai, que delícia! Queijo e goiabada dessa hora com uma creme cracker, meu pai do céu. Brincadeira. Produção, vocês aprontam, né? 11h55. Vamos acompanhar destaque de polícia. Uma suspeita de bomba que acabou fechando um condomínio na Avenida Mário Ipiranga, aqui na capital amazonense, na zona centro-sul. O alvo foi a casa de um policial civil, jornalista e dono de um portal de notícias na internet. Vamos acompanhar os detalhes na tela e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. A entrada do condomínio foi fechada. Toda a área isolada. Os moradores impedidos de passar. Eu fui no supermercado, tranquilo. Cheguei aqui, estava fechado. A suposta bomba estava neste pacote com uma ameaça à família do dono de um portal de notícias. O recado dizia que o próximo seria prisão. O pacote foi deixado na casa dele. Pularam a nossa cerca, né? Que tem um certo grau de dificuldade para pular. E colocaram na nossa escada. Quer dizer, queriam realmente que a gente visse. E com ameaça. E por precaução, como se trata, a pessoa recortou letras de jornal e colou num papel e enrolou com algo tipo um tijolo. Então, por precaução, quer dizer, a gente imaginou que pode ser uma bomba. O grupamento antibombas montou uma operação na área que durou cerca de quatro horas. Primeiro, o pacote foi levado para fora da casa. Depois, até um campo de futebol e detonado. A polícia disse não se tratar de um explosivo. Devido à análise pós-explosão dos vestígios. No pacote, haviam substâncias semelhantes à droga que os peritos vão analisar. Nós temos o prazo legal que são de dez dias para entregar o resultado dessa análise que vai ser feita. Nós coletamos lá todos os vestígios que possam nos ajudar a chegar à identificação do material que foi utilizado. A polícia suspeita que a família tenha sido ameaçada depois de denúncias de corrupção feitas pelo portal de notícias. A perícia também vai fazer uma vistoria na casa, onde foi encontrado o material, para ver se existem vestígios, impressão digitais, alguma coisa que possa nos levar a essa situação. O diretor do portal de notícias, Sebastião Carril, já foi preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas. E responde a processos na Justiça do Amazonas. Veja só que situação, né? A gente não sabe onde isso vai parar. Enquanto se mobiliza todo um aparato policial para desarmar aquilo que parecia um explosivo, que na verdade não era, estava recheado de substância semelhante à droga, acredita-se que realmente era, entorpecente. E que leva um terror enorme para a vizinhança. Eu acredito que já tem vizinho aqui pensando em se mudar, né? Eu não quero mais morar aqui de jeito nenhum. E já está pensando em botar a casa à venda e difícil é encontrar quem compre. É uma situação bastante complicada. Agora que precisa, é óbvio, de uma resposta eficiente da polícia, de uma investigação profunda para saber a origem do pacote, quem foi que depositou. Com certeza tem câmeras de monitoramento, câmeras de segurança ali das residências próximas que podem fornecer as informações necessárias para que a polícia conclua este inquérito que foi aberto. São 11 horas e 58 minutos. Deixa eu ver se eu consigo vender aqui o meu diretor de TV mais uma vez. Eita, vendi. Está atento o meu diretor de TV, né, rapaz? Vamos ver se ele está atento agora. Vem comigo aqui. Ô, Carlinhos, 11h59, Carlinhos, bom dia para você. Tudo bem, rapaz? Você quer dar um bom dia especial para a comunidade? Deixa eu pegar aqui o microfone. Eita, microfone bom esse aqui. Bom dia especial lá para a sua comunidade católica. Faz tempo que você não faz isso, rapaz. Dá um abraço para a minha comunidade católica, Nossa Senhora do Carmo e a paróquia Nossa Senhora das Dores. Ao nosso padre Antônio José, um abraço. Que Deus o proteja, Nossa Senhora. O cubra com o seu manto sagrado. Maravilha. Você sabe, Carlinhos, eu ia te contar uma coisa aqui. Enquanto você está trabalhando aqui, né, tem gente também trabalhando nos bastidores. E uns quadros, assim, que surgem do nada, entendeu? E que depois desaparecem do mesmo jeito. Está sabendo disso? Não. Não, né? Ô, Ricardinho, que negócio é esse? Que quadro é esse, Ricardinho? Aumenta aí, aumenta aí para eu entender. Complete a música. Complete a música, seu Carlinhos. Complete a música. Complete a música para o seu Carlinhos. Solta o sucesso aí. Meio dia em ponto. Escuta, Carlinhos. Escuta. Isso lembra, né? Lembra muita coisa, né? Traz as recordações. Complete a música, seu Carlinhos. Isso, cara, eu vou parar porque senão depois eu não consigo levar o programa adiante. O problema é o seguinte, desses quadros que vocês estão inventando aqui, é que depois eu não consigo levar adiante o programa de tanto rir. Olha, está lançado o desafio. Quem quiser participar do Complete a Música, pode ligar aqui para a gente. Qualquer dia desse eu vou pegar todo mundo aqui da redação, hein? Vai ter uma música diferente todo dia. Só que eu aviso, 12 horas, 1 minuto, uma boa tarde especial para você que está ligado com a gente na capital, região metropolitana. Alô, zona sul da capital, você que está no Educandos, você que está ligado com a gente aí na Colônia Oliveira Machado. Obrigado pela audiência. Todo mundo da Feira da Panaí. Pessoal trabalhando intensamente, tem o pessoal que trabalha enquanto os outros comem, né? São os donos de restaurantes ali da Feira da Panaí, que nesse momento estão servindo aquela refeição gostosa. Tem aquele peixinho frito com baião de dois, um vinagrete. Tudo isso para abastecer quem trabalha desde cedo, que desde madrugada está ali na Feira da Panaí vendendo um peixinho, vendendo a carne, fazendo a alegria de quem compra na zona sul de Manaus. Doze horas, um minutinho. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Tadeu de Souza. Tadeu que está de férias, né, diretor? Tadeu está de férias aproveitando tudo lá em Parintins. Não consegui encontrar com o Tadeu lá em Belém. Uma pena, Tadeu, mas quem sabe a gente não se encontra em breve aí em Parintins, né, Tadeu? Um abraço especial para o Tadeu, para a Dona Jo, para a Nilza Rita, para todo mundo que nos assiste em Parintins. Tadeu de Souza, aquele abraço bacana para você, meu amigo. Doze horas, dois minutos. Olha, ainda nesta edição, o programa agora vai trazer para você a história do ex-agente penitenciário que foi preso. Vamos trazer primeiro aquela situação de trânsito, diretor. Deixa eu só mostrar aqui. Coloca aqui na tela. Coloca aqui na tela. Imagine só, a pessoa utiliza hoje o Facebook para muitas maneiras, né, para muita coisa, inclusive como classificados. Só que esse ex-agente penitenciário, ele utilizava o Facebook para vender granada, para vender explosivo de uso exclusivo da polícia, para vender algema. E a minha pergunta é a seguinte, como é que ele tinha acesso a tudo isso? Como é que ele conseguia ter granadas como essas? Aí você... Poxa, Amaral, mas deve ser fácil, né? Porque você já mostrou aí no programa, junto com a Márcia Lasmar, por exemplo, uma apreensão de granadas lá em Tabatinga, em que 14 explosivos foram apreendidos com uma mulher. Você também mostrou que o trabalho da Polícia Federal de Combate ao Narcotráfico aqui no Rio Solimões, em uma dessas incursões, os policiais encontraram oito granadas nas proximidades de Manacapuru. O programa agora também mostrou, por exemplo, que outro dia o pessoal estava brincando com uma granada na zona sul de Manaus. Parece que é fácil mesmo, né? A gente acha que é difícil, mas quando a gente observa uma imagem como essa, de um ex-agente penitenciário, tendo acesso a produtos exclusivos, de uso exclusivo da polícia, de uso restrito, cuja venda é muito complicada. Aliás, a venda não é feita a qualquer cidadão. É importante a gente dizer isso. Como é que consegue? E tá aqui, ó, um anúncio. Granada de luz e som. Um par de algemas novos. Aí tem o número 1 aqui. Será que é mil reais isso aqui, diretor? Hein? Será que é mil reais? Eu acho que deve ser mais, né? Mas tá aqui, ó. Pra mais informações no Zap Zap. Entre lá no WhatsApp. Tá aqui o número, porque eu não vou dar aqui, né? Mas tá tudo aqui. É uma situação que nos chama bastante atenção e que daqui a pouquinho a gente traz em detalhes. Por enquanto, nós vamos falar de trânsito. O Detran realizou uma operação para fiscalizar carretas aqui na capital. Demorou, né? Demorou. Tem que fiscalizar antes que o acidente aconteça. É dessa maneira que precisa trabalhar, de maneira preventiva. São 12 horas e 4 minutos. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso, Danilo? Que tá na tela trazendo os detalhes. Danilo Alves. É isso mesmo, Amaral. Eu tô aqui na Avenida Rodrigo Otávio, aqui na zona sul da cidade, onde tá tendo mais uma operação carga pesada realizada pelo Detran, onde prevê aí fiscalizar as carretas e caminhões com cargas irregulares e também documentos irregulares. Quem vai falar um pouco sobre essa operação é o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Bom dia, presidente. Conta um pouco mais como é que tá sendo essa operação hoje aqui na zona sul da cidade. Essa operação é justamente para dar segurança às pessoas que estão no trânsito. Porque já tivemos diversos incidentes, infelizmente, com vítimas fatais originadas por carretas. Então nós vimos aqui atrás essa carreta que estava transportando tubos de concreto, que são pesadíssimos, sem nenhuma proteção, sem nenhuma amarração. Se um tubo desse cai e bate num carro ou numa pessoa, mata. Então é isso que nós queremos que as pessoas tenham consciência, que cumprem as leis de trânsito. Porque é impossível você transportar carga aqui, muito ferro, ultrapassando o tamanho, inclusive, da carroceria, que é proibido por lei, carros em mau estado de conservação. Então nós queremos assim, que as pessoas se conscientizem. Se nós queremos mudar o trânsito, a mudança tem que começar por nós. Então nós queremos que os donos de transportadoras, os donos de empresas, tenham consciência. Não se pode transportar nunca uma carga de tubo de concreto, sem nenhuma proteção, sem nenhuma amarração, arriscado a cair e matar pessoas na nossa cidade. Há também um problema com a relação dos documentos, né? Qual é esse problema? É o... Em relação à documentação de quê? De passagem? Muitos documentos em atraso, muitos veículos sem aquele lá que é de segurança, muitos veículos com problemas na questão de segurança mesmo, pneus, como nós falamos popularmente, completamente carecas. Mas imagine você, um carro desse pesado, transportando aí uma carga de grande porte, 20 toneladas. Logicamente que pode haver aí, numa hora de uma frenagem, haver um problema e causar acidentes. O que tem causado muito na nossa cidade. Então nós queremos coibir isso e prevenir futuros acidentes que nós queremos no trânsito de paz. Depois daqui o Detran vai para onde? Nós iremos para outro local na cidade também, para continuar as operações no dia de hoje. Então, muito obrigado, diretor-presidente Leonel Feitosa. Bom, olha, até o momento, aqui na Rodrigo Otávio, foram mais de 20 carretas que já foram apreendidas, como o diretor-presidente falou, em relação à documentação e também carga irregular de materiais. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Um absurdo de 20 toneladas, 12 e 7. Um absurdo de 20 toneladas. É uma carreta transportando manilha de concreto com pneu careca e a carga não tem uma amarração. Aí é ter fé. Tem que confiar em Deus, na mão do todo poderoso para segurar isso e que isso não tome sobre um carro e tire a vida de inocente. Mas veja o tamanho do absurdo. É só o Detran ir para as ruas que encontra essas aberrações. Está aqui, a carreta do absurdo. 20 toneladas de manilha de concreto, sem nenhum tipo de amarração, não bastasse ainda os pneus carecas. Vamos respeitar. 12 horas, 8 minutos ainda nesta edição. Nós vamos contar a história do cozinheiro que foi morto na zona leste da capital. Ele trabalhava na feira do produtor. Está aqui as imagens. Ele foi morto pelo ex-companheiro de quem ele estava namorando. É brincadeira, né? O rapaz com ciúmes. Já pensou se todo mundo que tivesse ciúmes nessa vida matasse ou tirasse a vida de alguém? Aí não ia dar certo. Não ia ter. Mas acho que não ia. Só ia ficar os ciumentos. E aí os ciumentos iam se matar no fim de tudo. Essa história trágica a gente conta em detalhes ainda nesta edição do programa Agora, que traz para você neste momento, Destaque de Polícia. Ex-agente penitenciário. Virou vendedor de Facebook. O que até aí está tudo bem. O problema é o produto que ele vendia. Granadas, algemas, produtos de uso exclusivo da polícia. 12 horas, 9 minutos. Destaque da tarde, na tela do Agora. Fred Rocha é com você. Luiz Eduardo de Souza da Silva foi preso em flagrante. Ele comercializava produtos de uso exclusivo das Forças Armadas em uma página no Facebook. Para chegar até os suspeitos, os investigadores se passaram por clientes e marcaram um encontro em um posto de combustíveis na zona norte aqui da capital. Com ele, a polícia prendeu algemas, granadas de efeito moral e dinheiro de cédulas falsificadas. A suspeita é de que Luiz Eduardo seja um ex-agente penitenciário. Ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde o caso foi registrado. Olha só que situação. É interessante porque o Fred Rocha disse pra gente o seguinte. A suspeita de que ele seja ex-agente. Por que que a suspeita? Porque até aquela carteirinha de agente ali pode ser falsa. Era dinheiro falso. Ninguém imaginava como ele conseguia tudo isso. É interessante este caso. Olha, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que o Luiz Eduardo de Souza da Silva trabalhou, sim, como agente prisional terceirizado lá no IPAT, o Instituto Prisional Antônio Trindade, em 2011. Mas exerceu apenas a função por 11 meses. Por que será que ele saiu? Fique me perguntando. Por que será que ele deixou a função de agente penitenciário? Fica com a pulga aí atrás da orelha, né? O resultado é que depois disso, ele passou a ter, a ter facilidade, e tinha facilidade mesmo, pra conseguir produtos como aquelas granadas que a gente mostrou ali, de luz e som, né? Que é um explosivo, que é de uso exclusivo da polícia em ações táticas e que ele vendia sem nenhum problema pelo Facebook. Tá aqui, olha. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui registrado. E é importante lembrar o seguinte, 100 reais, é? 100 reais uma granada. Ainda tem, ainda tem gente comprando e pechinchando. Tá aqui o cara dizendo o seguinte, as 3 por 100? Queria comprar as 3 granadas por 100, é? Promoção de granada no Facebook. Olha só que absurdo. Ainda tem um dizendo, eu gostei. Olha o outro aqui perguntando, aí virou brincadeira, né? Tem fuzil pra vender só o que faltava. O resultado é que ele foi preso a responder pelo crime que ele cometeu. E enquanto ele estiver lá do outro lado, na prisão, atrás das grades, a sociedade fica, sim, muito mais segura. Vamos ainda trazer informações nesta edição do programa agora. Aliás, diretor, tá pronta a Marcia Lasmar pra trazer aquela dica bacana pra gente? 12h11 já tá na hora, né? 12h12 agora, Marcinha, contigo. Eita, Marau, deixa comigo, eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não tava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer e hoje eu tô no peso ideal que eu tanto queria. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 12 horas e 13 minutos ainda nesta edição. Detalhes sobre mais uma manifestação de mototaxistas na zona oeste de Manaus. Eles fecharam a Avenida Brasil hoje pela manhã em protesto e você já sabe por quê. Demora no processo de licitação para a categoria. Você também vai acompanhar as informações aqui na tela do Agora. Coloca as imagens que vêm da zona centro-oeste de Manaus, Nova Esperança. Daqui a pouco, depois do intervalo, os detalhes sobre a morte de um homem. Ele não morreu de qualquer maneira. Ele foi assassinado brutalmente a pauladas. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Obrigado pela sua audiência.